Se Marcelo Adnet imita Trump, a internet entra até em colapso. Aconteceu nessas textas 17, quando o humorista gravou um vídeo em resposta ao youtuber e empresário Felipe Neto. Adnet chama Neto de Philip Granson, lembrando que Granson significa Neto em inglês, nome com que o próprio empresário se batizou no Twitter. Mas você não é. Você é um ótimo cara, eu amo ele, você é um ótimo cara, um ótimo cara, eu amo seus vídeos. Eu faço isso todo o tempo com meus filhos, mas você é terrível. E deixa eu te contar porquê. Você é pior que China. Você foi nascido em meio, você é o tipo de cara que, você sabe, vai para Boshisho da Tijuca to drink those terrible, you know, Shope Towers. Oh, that's disgusting. If you were the president, Mr. Philip Granson, what was happening now in Brazil? Our children would be, you know, French kissing gominho, as you did. That's really disgusting. Come on, what's that? One last thing. America is greater than Botafogo. And I'm not talking about the country. Yes. I love his sprays, you know, hairsprays. You know, does he have one in orange? Put that. Na quarta passada, 15, Felipe Neto disse em um vídeo publicado pelo New York Times que o pior presidente do mundo para enfrentar a Covid não é o americano Donald Trump, e sim o brasileiro Jair Bolsonaro. Então, o Adnet, Trump, não deixou por menos. E sobrou até para o Rio em seu vídeo resposta, ao dizer em bom inglês coisas como Você é pior que a China, você nasceu no mayor. Ou ainda, você é o tipo de cara que vai no bar Buxicho da Tijuca para tomar aquelas torres de choppies horríveis. Aquilo é nojento. É o falso Trump brasileiro, continuou. Se você fosse o presidente, senhor Felipe Neto, o que estaria acontecendo agora no Brasil? Nossas crianças estariam beijando na boca do gominho, como você fez. Isso é repugnante. Por favor, o que é isso? Adnet também arranjou uma maneira de brincar com o fato de o youtuber ser botafoguense roxo. Uma última coisa. América é melhor que o Botafogo, disse. O que é isso?